Gênesis, capítulo 37 Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquem. Israel disse a José, Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquem. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, Vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, O que é que você está procurando? Ele respondeu, Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem. Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, Vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe. E antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Roubem ouviu isso, Tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, Não lhe tiremos a vida. E acrescentou, Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto. Mas não toquem nele. Roubem propôs isso com a intenção de livrá-lo. E levá-lo de volta ao pai. Chegando José, Seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Agarraram-no e o jogaram no poço. Que estava vazio e sem água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Roubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado. Achamos isto. Veja se a túnica é de teu filho. Ele a reconheceu e disse, É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Mas ele recusou ser consolado, dizendo, Não, chorando descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Gênesis, capítulo 39 José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou. José ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Gênesis, capítulo 40 Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira, com três ramos. Ela brotou, floresceu, e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, e as espremi na taça do faraó, e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo, e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó, e tire-me desta prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces, que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação. As três cestas são três dias. Dentro de três dias o faraó vai decapitá-lo, e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. Três dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Gênesis, capítulo 41 Ao final de dois anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio sete vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais sete vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as sete vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou-o a adormecer e teve outro sonho. Sete espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras sete espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as sete espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos. Mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos roupeiros disse ao faraó, Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus dois servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, o servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do carabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé, à beira do nilo. Quando saíram do rio sete vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras sete, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as sete vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi sete espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras sete, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as sete espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são sete anos, e as sete espigas boas são também sete anos. Trata-se de um único sonho. As sete vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as sete espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são sete anos. Serão sete anos e fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos e muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado da terra. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, e se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher fazer o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou, Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando, Abram caminho! Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Baneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os sete anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, o chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim os sete anos de fartura no Egito e começaram os sete anos de fome, como José tinha predido. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida e este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome se agravava em toda parte. Gênesis, capítulo 42 Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, porque estão aí olhando uns para os outros, disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou ásperamente, de onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, Não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, Não. Vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, Teus servos eram doze irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar, É como lhes falei, Vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, Juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões e os deixou presos três dias. No terceiro dia, José lhes diz, Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte, Se vocês são homens honestos, deixem uns dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando o trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu, Eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-os e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens. Devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens. Eles dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos, Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Seus corações se encheram de pavor e tremendo disseram uns aos outros que é isto que Deus fez conosco. Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera dizendo, O homem que governa aquele país falou ásperamente conosco e nos tratou como espiões da terra. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos doze irmãos, filhos do mesmo pai e que um já havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos diz, Vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra ao esvaziarem as bagagens. Dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo e disse-lhes seu pai, Jacó, vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. então Rubem disse ao pai, podes matar meus dois filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Gênesis Capítulo 43 A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse, o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou, por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam, ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família e também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou, como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá Israel, seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Então Israel, seu pai, lhes diz, se tem que ser assim, que seja, coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas doses de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficassem filhos, sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim junto com eles, disse ao administrador de sua casa, leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram, trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram a entrada da casa. Ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou sua prata na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como passavam e disse em seguida, Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam, Teu servo nosso pai ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou, É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho, profundamente emocionado por causa de seu irmão. José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse, Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a poção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Gênesis Capítulo 44 José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Encha a bagagem desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, juntamente com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou amanhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa, Vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes, porque retribuíram bem com o mal. Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações, vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras, mas eles lhe responderam, porque o meu senhor diz isso, longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã, a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor, se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele, concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou, O que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá, O que diremos a meu Senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José, longe de me fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo, Por favor, meu Senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu Senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos, Temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu Senhor, que o jovem não poderia deixar seu pai, pois acaso o fizeste, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos, que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o meu Senhor tinha adido. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só poderemos voltar para lá, se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos, um deles assado e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhes acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora pois, se eu voltar a teu servo a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão, seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura, com certeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti, pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria meu pai. A essa altura, José não podia mais conter-se de todos os que ali estavam e gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente. Quando José se revelou a seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflingam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e o governador de todo o Egito. Voltem depressa meu pai e digam-lhe assim diz o seu filho José Deus me fez senhor de todo o Egito vem para cá não te demores tu viverás na região de Gósem e ficarás perto de mim tu os teus filhos os teus netos as tuas ovelhas os teus bois e todos os teus bens eu te sustentarei ali porque ainda haverá cinco anos de fome do contrário tu a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria vocês estão vendo com os próprios olhos e meu irmão benjamim também que realmente sou eu que estou falando com vocês contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam e tragam meu pai para cá depressa então então ele se lançou chorando sobre o seu irmão benjamim e o abraçou e benjamim também o abraçou chorando em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele Gênesis capítulo 45 quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram disse então o faraó a José diga seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres os seus filhos e seu pai não se preocupem com os seus bens pois o melhor de todo o Egito será de vocês assim fizeram os filhos de Israel José lhes providenciou carruagens como o faraó tinha ordenado e também mantimentos para a viagem a cada um deu uma muda de roupa nova mas a Benjamim deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupa nova e a seu pai enviou dez jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e dez jumentas carregadas de trigo pão e outras provisões para a viagem depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes não briguem pelo caminho assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã e lhe deram a notícia José ainda está vivo na verdade ele é o governador de todo o Egito o coração de Jacó quase parou não podia acreditar neles mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo seu espírito reviveu Israel disse basta meu filho José está vivo irei vê-lo antes que eu morra Israel partiu com tudo que lhe pertencia ao chegar a Beceba ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac seu pai e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna Jacó Jacó eis-me aqui respondeu ele eu sou Deus o Deus de seu pai disse ele não tenha medo de descer ao Egito porque lá farei de você uma grande nação eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta e a mão de José fechará os seus olhos então Jacó partiu de Beceba os filhos de Israel levaram seu pai Jacó seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã assim Jacó foi para o Egito com toda sua descendência levou levou consigo para o Egito seus filhos seus netos suas filhas e suas netas isto é todos os seus descendentes todos os que foram para o Egito com Jacó todos os seus descendentes sem contar as mulheres de seus filhos totalizaram 67 pessoas com mais os dois filhos que nasceram a José no Egito os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70 ora Jacó enviou Judá a sua frente a José para saber como ir a Gosse quando lá chegaram José de carruagem pronta partiu para Gosse para encontrar se com seu pai Israel assim que eu viu correu para abraçá-lo e abraçado a ele chorou longamente Israel disse a José agora já posso morrer pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá direi que os homens são pastores cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas seus bois e tudo o quanto lhes pertence quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham respondam-lhe assim teus servos criam rebanhos desde pequenos como fizeram nossos antepassados assim lhes será permitido habitar na região de Gossem pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios Gênesis capítulo 47 José foi dar as notícias ao faraó meu pai e irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas seus bois e tudo que lhes pertence e estão agora em Gossem depois escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó perguntou-lhes o faraó em que vocês trabalham eles lhe responderam teus servos são pastores como os nossos antepassados disseram-lhe ainda viemos morar aqui por uns tempos porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos de teus servos não tem pastagem agora por favor permite que teus servos se estabeleçam em Gossem então o faraó disse a José seu pai e seus irmãos vieram a você e a terra do Egito está à sua disposição passa com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra deixe-os morar em Gossem e se você vê que alguns deles são competentes coloque-os como responsáveis por meu rebanho então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou quantos anos o senhor tem Jacó respondeu ao faraó são cento e trinta os anos da minha peregrinação foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados então Jacó abençoou o faraó e retirou-se José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade da melhor parte das terras do Egito na região de Ramessés conforme a ordem do faraó providenciou também sustento para seu pai para seus irmãos e para toda sua família de acordo com o número de filhos de cada um não havia mantimento em toda a região pois a fome era rigorosa tanto o Egito como o Canaã desfaleciam por causa da fome José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã dada como pagamento do trigo que o povo comprava e levou-a ao palácio do faraó quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou todos os egípcios foram suplicar a José dá-nos comida não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou e José lhes disse tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo uma vez que a prata de vocês acabou e trouxeram a José os rebanhos e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos ovelhas bois e jumentos durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos o ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo não temos como esconder de ti meu Senhor que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos compra nos juntamente com as terras em troca de trigo e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome a fim de que a terra não fique desolada assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó todos os egípcios tiveram que vender os seus campos pois a fome os obrigou a isso a terra tornou-se propriedade do faraó quanto ao povo José o reduziu a servidão de uma outra extremidade do Egito somente as terras dos sacerdotes não foram compradas porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam por isso não tiveram que vender as suas terras então José disse ao povo ouçam hoje comprei vocês e suas terras para o faraó aqui estão as sementes para que cultivem a terra mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó os outros quatro quintos ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês seus filhos e os que vivem em suas casas eles disseram meu senhor tu nos salvaste a vida visto que nos favoreceste seremos escravos do faraó assim quando a terra José estabeleceu o seguinte decreto no Egito que permanece até hoje um quinto da produção pertence ao faraó somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó os israelitas se estabeleceram no Egito na região de Gossem lá adquiriram propriedade foram prolíferos e multiplicaram se muito Jacob viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147 aproximando-se a hora da sua morte Israel chamou seu filho José e lhe disse se quer agradar-me ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo não me sepulte no Egito quando eu descansar com meus pais leve-me daqui do Egito e sepulte -me junto a eles José respondeu parei como o Senhor me pede mas Jacó insistiu jure-me e José lhe jurou Israel curvou-se apoiado em seu bordão Gênesis capítulo 48 algum tempo depois disseram a José seu pai está doente e ele foi vê-lo levando consigo seus dois filhos Manassés e Efraim e anunciaram a Jacó seu filho José veio vê-lo Israel reuniu forças e assentou-se na cama então disse a José o Deus todo poderoso apareceu me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou dizendo eu farei prolífero e o multiplicarei parei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes agora pois os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda para cá serão reconhecidos como meus Efraim e Manassés serão meus como são meus Rubem e Simeão os filhos que nascerem depois deles serão seus serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança quando eu voltava de Padã para minha tristeza Raquel morreu em Canaã quando ainda estávamos a caminho a pouca distância de Efrata eu a sepultei ali ao lado do caminho para Efrata que é Belém quando Israel viu os filhos de José perguntou quem são estes respondeu José a seu pai são os filhos que Deus me deu aqui então Israel disse traga-os aqui para que eu os abençoe os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar por isso José levou seus filhos para perto dele e seu pai os beijou e os abraçou Israel disse a José nunca pensei que veria sua face novamente e agora Deus me concede ver também os seus filhos em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se rosto em terra e José tomou os dois Efraim à sua direita perto da mão esquerda de Israel e Manassés à sua esquerda perto da mão direita de Israel e os aproximou dele Israel porém estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim embora este fosse o mais novo e cruzando os braços pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés embora Manassés fosse o filho mais velho e abençoou a José dizendo que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaac o Deus que tem sido meu pastor em toda minha vida até o dia de hoje o anjo que me redimiu de todo o mal abençoe estes meninos sejam eles chamados pelo nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaac e cresçam muito na terra quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim não gostou por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés e lhe disse não meu pai este aqui é o mais velho põe a mão direita sobre a cabeça dele mas seu pai recusou se respondeu eu sei meu filho eu sei ele também se tornará um povo também será grande apesar disso seu irmão mais novo será maior do que ele e seus descendentes se tornarão muitos povos assim Jacó os abençoou naquele dia dizendo o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros que Deus faça você como fez a Efraim e a Manassés e colocou Efraim à frente de Manassés a seguir Israel disse a José estou para morrer mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepartes passados e a você como alguém que está acima de seus irmãos dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco Gênesis capítulo 49 então Jacó chamou os seus filhos e disse ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão reúnam-se para ouvir filhos de Jacó ouçam o que diz seu pai Israel Rubem você é meu primogênito minha força o primeiro sinal do meu vigor superior em honra superior em poder turbulento como as águas já não será superior porque você subiu a cama de seu pai ao meu leito e o desonrou simeão e levi são irmãos suas espadas são armas de violência que eu não entre no conselho deles nem participe da sua assembleia porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois cortando-lhes o tendão maldita seja sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel judá seus irmãos o louvarão sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos os filhos de seu pai se curvarão diante de você judá é um leão novo você vem subindo filho meu depois de matar a presa como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa quem tem coragem de acordá-lo o cetro não se apartará de judá nem o bastão de comando de seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto lavará no vinho as suas roupas no sangue das uvas as suas vestimentas seus olhos são mais escuros que o vinho seus dentes mais brancos que o leite zebulon morará a beira mar e se tornará um porto para os navios suas fronteiras se estenderão até Sidon e Sacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel Dan será uma serpente à beira da estrada uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro ó senhor eu espero a tua libertação Gade será atacado por um bando mas é ele que o atacará e o perseguirá a mesa de acer será farta ele oferecerá manjares de rei na fitália uma gazela solta que por isso faz festa José é uma árvore frutífera árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro com rancor arqueiros o atacaram atirando-lhe flechas com hostilidade mas o seu arco permaneceu firme os seus braços fortes ágeis para atirar pela mão do poderoso de jacó pela mão do pastor a rocha de israel pelo deus de seu pai que ajuda você o todo poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus bênçãos das profundezas bênçãos da fertilidade da fartura as bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos as delícias das colinas eternas que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos Benjamim é um lobo predador pela manhã devora a presa e a tarde divide o desposo são esses os que formaram as doze tribos de Israel e foi isso que seu pai lhes diz ao abençoá-los dando a cada um a bênção que lhe pertencia a seguir Jacó deu lhes estas instruções estou para ser reunido aos meus antepassados sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron o Itita na caverna do campo de Macbela perto de Mãe em Canaã campo que Abraão comprou de Efron o Itita como propriedade para a sepultura ali foram sepultados Abraão e Sara sua mulher Isaac e Rebeca sua mulher ali também sepultei Lia tanto campo como a caverna que nele está foram comprados dos Ititas ao acabar de dar essas instruções a seus filhos Jacó deitou-se expirou e foi reunido aos seus antepassados José atirou-se sobre seu pai chorou sobre ele e o beijou em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel e eles o embalsamaram levaram quarenta dias completos pois esse era o tempo para o embalsamento e os egípcios choraram sua morte setenta dias passados os dias de luto José disse à corte do faraó se posso contar com a bondade de vocês falem com o faraó em meu favor digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento estou à beira da morte sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã agora pois peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai logo depois voltarei respondeu o faraó vá e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar então José partiu para sepultar seu pai com ele foram todos os conselheiros do faraó as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito e além deles todos os da família de José os seus irmãos e todos os da casa de seu pai somente as crianças as ovelhas e os bois foram deixados em Gósem carruagens e cavaleiros também o acompanharam a comitiva era imensa chegando a eira de Atad perto do Jordão lamentaram em alta voz com grande amargura e ali José guardou sete dias de pranto pela morte do seu pai quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade disseram os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene por essa razão aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Misraim assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado levaram no a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macbela perto de Manre que Abraão havia comprado de Efron o Itita para que ele servisse de propriedade para sepultura juntamente com o campo depois de sepultar seu pai José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido disseram e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos então mandaram um recado a José dizendo antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte peço lhe que perdoe os erros e pecado de seus irmãos que o trataram com tanta maldade agora pois perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai quando recebeu o recado José chorou depois vieram seus irmãos prostraram se diante dele disseram aqui estamos somos teus escravos José porém lhes disse não tenham medo estarei eu no lugar de Deus vocês planejaram mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos por isso não tenham medo eu sustentarei vocês de seus filhos e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim além disso recebeu como seus os filhos de Maquir filho de Manassés antes de morrer José disse a seus irmãos estou à beira da morte mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão a Isaac e a Jacó e José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento dizendo-lhes quando Deus interviere em favor de vocês levem os meus ossos daqui morreu José com a idade de cento e dez anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito em a o o o